Pode alguém castigar o meu corpo Ou tirar a visão dos olhos meus Pode alguém destruir minha vida Mas não vai me afastar do meu Deus Nem a morte, nem a vida, nem os anjos Poderá me afastar dessa luz Pode alguém me afastar da família querida Mas não vai me afastar de Jesus Pode alguém vasculhar meu passado Ou tratar-me com ódio ou rencor Pode alguém publicar meus pecados Mas não vai me afastar do Senhor Nem a morte, nem a vida, nem os anjos Poderá me afastar dessa luz Pode alguém me afastar da família querida Mas não vai me afastar de Jesus Pode alguém perseguir-me com fúria Eu não vou pronunciar nenhuma Pode alguém me afastar dos amigos Só não vai me afastar dos amigos Só não vai me afastar do meu Pai Nem a morte, nem a vida, nem os anjos Poderá me afastar dessa luz Poderá me afastar dessa luz Pode alguém me afastar da família querida Mas não vai me afastar de Jesus Pode alguém me afastar da família querida Pode alguém me afastar da família querida Mas não vai me afastar de Jesus Mas não vai me afastar da família querida 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 Mas não vai me afastar da família querida